Fala meus amigos, abrindo esse vídeo não muito animado, não muito feliz, porque a gente acaba de perder um voo. Nós compramos um voo que era para outro continente, então foi um voo caro. Iamos para a África, íamos para a África na verdade. Gastamos 3.500 reais nós dois para comprar essa passagem e perdemos. Vou explicar um pouquinho para vocês porquê. Nós usamos sempre o cartão de embarque no celular, esses que a gente recebe por e-mail. E sempre dá certo, normalmente, eles têm um scanner. A gente chegou aqui no aeroporto umas duas horas de antecedência e fomos fazer os trânsitos. Aqui tem fila para entrar no aeroporto, tem fila em todo canto. E aí acabou ficando tarde, mas nós chegamos no policial ali que faz a migração. Só que ele queria um papel impresso. A gente saiu de lá para tentar fazer o papel impresso, mas já tinha fechado aonde faz. A empresa já tinha fechado aonde faz a impressão. Então a gente não conseguiu fazer. Aí tentamos ajuda com várias pessoas, mas nenhuma conseguiu resolver essa questão para nós. Resumindo, é a primeira vez na história da, sei lá... Da nossa viagem. É, 15 países já é o primeiro que não aceita o guarda em pé no celular. Ele quer um papel para carimbar, isso é voltar no passado, né? A gente não sabia e acabamos perdendo. Tirando isso, tem um outro agravante. O fato que o nosso visto vence hoje. Então nós não podemos nem achar um outro hotelzinho, voltar para o país, descansar, para pensar melhor, achar outro destino. Não podemos fazer isso, porque não dá tempo de conseguir outro visto. O visto na Índia é online. Então exige pelo menos três dias úteis para conseguir. Bom, agora vamos ver o que a gente faz. A gente vai contando para vocês. Nós íamos abrir um vídeo só lá, com uma expectativa e tal, com uma novidade. Mas faz parte. É livramento, né? O avião ia cair. Ah, é alguma coisa. É mais livramento, é possível, né? É melhor rir para não chorar. Já foi, já perdeu. É dinheiro, faz falta para nós. Eu nem paguei esse cartão aí. Vai pagar, vai ficar pagando o negócio que não vai usar. O cartão. Mas tudo bem. Dinheiro, o importante é saúde, o importante é estar bem e continuar realizando o nosso sonho aí. Vamos montar a barraca nossa aqui agora, fazer um acampamento, fazer umas comidinhas aqui no chão, que eles vão ver. Não quiser deixar nós sair daqui, agora nós vamos causar. Vamos fazer comigo. Ser atacada pelos percebezos, várias picadas. A praga me pegou e agora não deixou eu partir para o Egito. Bom, agora nós estamos procurando, correndo atrás da ultrapassagem para algum lugar, galera. Estamos vendo na internet. Mas a internet não está funcionando. A gente conseguiu pedir a internet do cara ali, da recepção, que está ajudando a gente. E vamos tentar achar. Parece que tem um voo mais barato para o Nepal. Só que a gente está tentando achar essa empresa para a gente comprar ainda hoje. Senão nós vamos ter que ir na embaixada, tentar ir na embaixada para estender o visto, para poder ficar mais aqui. Eu nem sei. Vamos tentar achar essa empresa aí. Ver se a gente consegue comprar um ticket. Que nós vimos que está quanto, irmão? Está R$2.000 e pouquinho para os três. R$2.500. R$2.500. R$3.000 para os três. R$3.000. R$3.000. Então é o que a gente vai poder pagar agora. R$2.000 aí. Mas, nossa, estamos chateados demais. Vamos lá, vamos ver. E aí, irmão? Não vai chorar. Não vai chorar não, Thaís. Acontece, faz parte da vida. Amor, não precisa chorar, vem. Viu? Está acontecendo certo, está bom? Acontece, mas a gente vai superar, né? Quem sabe a oportunidade para conhecer outro país, né? Ufa, estou indo. Quer morar na Índia? Não. Agora a gente vai buscar renovar o visto, porque o nosso visto vence hoje. Então a gente vai ter que tentar ir lá na embaixada do centro, aqui em Delhi, tem embaixada. Então nós vamos lá tentar conversar, ver como é que a gente consegue renovar pelo menos para mais uma semana. Para a gente conseguir comprar um outro voo para um outro lugar. Aí a gente pode conhecer o sul, né? Que faltou. Sul da Índia? É. É. Se tiver que ficar um mês aqui, vai para o sul, de repente. E o bigodinho vai ficar mais top agora, hein? Vai crescer esse lugar. Vai crescer esse lugar. Acho que eu preciso ir lá para a praia. Eu vou conhecer uma praia da Índia. Vamos ver, gente. A gente precisa agora pôr na ponta do lápis questões financeiras também. Porque ficar gastando com voo para continuar na Índia também, não sei. Vamos comprar um lanchinho aqui com o trocado que sobrou no... Sobrou? E... Vai dar tudo certo. Viu? Beleza. Não é só isso. Agora nós não somos permitidos a sair do aeroporto. Estamos presos no aeroporto. Estamos presos no aeroporto. O cara falou que ele ia voltar só meia-noite. A gente poderia sair daqui só meia-noite. Só que quando ele falou isso, a gente estava tentando comprar outro voo. Não deu certo comprar outro voo. Não aceitou o nosso cartão. Agora a gente está tentando sair. Estamos seguindo aqui um rapaz que falou que vai tentar ajudar. E temos que sair já para renovar o visto, né? Meia-noite já fica legal. A gente tem que tentar renovar. Então agora a saga é sair do aeroporto, pegar alguns metrôs e ir no centro de Delhi para achar a embaixada. Bom, galera. Até agora nada. Chama um, chama outro. Não resolve. Não deixe de sair. O amor está no telefone com a embaixada brasileira. Para a gente tentar ver alguma coisa sobre o visto. Eu acho que agora a solução seria pegar, conseguir estender esse visto que eles estão negando. Estender esse visto para conseguir comprar uma passagem com mais calma. Próximos dias, próximas semanas, sei lá. Só que o amor está falando na embaixada, eles não dizem que não dão esse visto. Não vão aumentar o visto. Teria que ter feito um pedido antecipado na internet, blá blá blá. Porque obviamente a gente não fez. Resumindo, gente. O que eu conversei com a embaixada, metade português, metade inglês. Porque não tinha uma pessoa que falava fluente o português. Não tem o que fazer. Eles não tinham como ajudar. Simplesmente lavaram as mãos. E não tem multa se ultrapassar um dia, dois. Não existe um outro visto. Não tem como renovar. Não tem um visto emergencial para um dia. E simplesmente não foi o que eu tinha que esperar. Até não sei que horas. Falar com a companhia. Tia a Perlines. Para ver o que eles poderiam fazer. Eu perguntei. Mas como que eles vão me ajudar? Se a gente perdeu o voo. E não sei que culpa é de quem. Se é do aeroporto, se é da companhia. Enfim. Não resolveu. E por isso que nós tomamos essa iniciativa de comprar um outro voo. E foi o menos caro que a gente encontrou. Foi para o MAM. Bom. Fui ali na agência de migração. Ali com os policiais de migração. Consegui a resposta de que não daria mais visto para nós. Mas que deixaria sair amanhã. Mas para sair amanhã e hoje. E o Atriz só falou isso para mim. Não deu nenhum documento. É um risco que a gente corre de comprar uma passagem para amanhã. E chegar aqui e não puder sair também. Então nós estamos tentando agora. Só que está dando problema no nosso cartão também. A gente... Faltou limite. Faltou limite. Tinha que ter pago essa fatura. Nós não pagamos ainda. Que é a fatura justamente do valor da passagem que a gente tinha comprado com ele. Foi o meu, foi o meu. Então a gente não tem limite para comprar outra. Aí nós estamos tentando misturar aqui. Está bem liberado. Tentando pagar. Tentando juntar tudo o guto. Tentando fazer tudo. Nós estamos assim, olha. Estamos aqui sentados no chão. Sem comer, sem almoçar, sem beber água, sem no banheiro. Sem comer fecha amanhã, sem nada. Nervoso para caramba. Parece que passou um trator semelhante de mim. E ainda não é nem 10 horas da manhã. Acabamos de pagar 5 mil reais para não usar, né? Agora a gente achou uma passagem para Oman. E vamos tentar comprar ela. Conseguimos comprar uma passagem para Oman. Um país que a gente já tinha pensado em visitar realmente. Mas, beleza. Agora, a passagem a gente pagou o mesmo valor que a gente tinha pago para ir para o Egito. Que é mais longe. Mais comprando no dia. Então, enfim. Agora é o seguinte. A gente precisa sair do aeroporto. Aqui tem essa função. Para entrar no aeroporto, eles exigem um boarding pass. Eles exigem um ticket. Então, como você não entrou com o ticket, você tem que embarcar. Agora você não pode sair. Então, para sair, é uma burocracia total. Então, pedindo ajuda para várias pessoas aqui. Polícia e tudo. Porque o nosso voo vai partir de outro terminal. Terminal nacional. Que faz escala aqui mesmo dentro da Índia. Saímos. Você precisa de ônibus? Não, tem que ir. Agora a gente precisa achar o bendito ônibus que vai para levar a gente no Terminal 1. Nosso voo é 5 e pouquinho. Agora são 3 e pouquinho. Duas horas para chegar no terminal. Fazer o check-in. Acho que dá tempo. A gente nunca sabe porque tem muitas filas aqui na Índia. Então, é complicado. Aprendemos. Chegou o ônibus que vai para o Terminal 1, galera. Agora é a briga. Vamos entrar aí. Galera, vai dar certo o primeiro voo. Mas com ressalvas. Já vou explicar para vocês. E aí, irmão? Nervosa? Obrigada. Está seca, passando o óleo. Mas está aqui só por Deus. Então, ele pode esmaiando. Perfeito. Gutão está ali, olha. Caçado, Gutão? Uh! E ele está sendo desafiador. Está desafiador. O maior desafio do mochiloso foi esse. Caramba. Não acabou, né? A gente não conseguiu o check-in direto para a Oman. Eles só deram o check-in para a próxima cidade na Índia. E a gente comprar uma passagem de saída de Oman para o Egito. Que era o nosso destino. Então, a gente vai ter que comprar uma passagem do Egito agora para conseguir entrar no Oman. Para conseguir embarcar na próxima cidade da Índia. Eu não tenho nem mais limite de cartão. Me estourou o fator. Está morrendo para não chorar. Mas foi parte. Graças a Deus, estamos bem com saúde. É desafio. Daqui a uns anos a gente vai rir disso. Sim. Agora a gente fica triste, chora. Mas daqui a um tempo a gente ri e vira história para contar. Pode atrapalhar muito, compartilhar esse vídeo aqui. E a gente vai conseguir pagar certinho as contas aí. Bora para os próximos destinos. E se você está chegando novo no canal, Gutão, nosso parceiro, é Gutão, não salvo. Chora, Paulo. Vamos junto aí, pessoal. Viajando com a gente aí, desde sempre, desde o começo. Barraca, desde a época de motorhome, depois mochilão. Então, aventura de Guto também, fazendo olhê aí pelo mundão com a gente. Vim do futuro para explicar um pouco melhor para vocês essa parte. Galera, a gente estava muito nervoso e saímos correndo porque estava sem tempo para fazer as coisas. A gente se deu conta depois de duas coisas. Uma, apesar de ser duas horas de diferença, o check-in termina com uma hora de intercedência. E a gente ainda tem que pegar esse ônibus e rodar com ele seis quilômetros no trânsito ali da Índia. Chegamos lá. A gente foi impedido de embarcar porque não tínhamos a passagem de saída do Oman. Então, a companhia falou, vocês não vão entrar porque vocês não têm passagem de saída. Vocês vão bater lá e vão te deportar. Então, a companhia não vai se responsabilizar, vocês não vão entrar. A gente fez um escarcel lá, grito chorando, desesperado, pedindo para a moça. Ela falou, então tá, vocês vão embarcar, mas vocês vão parar na próxima cidade indiana. E se é até lá, vocês têm que se virar para comprar uma passagem para sair do país. Então, a gente embarcou no primeiro trecho com a obrigação de comprar mais uma passagem para sair de Oman. Três passagens no mesmo dia. Que loucura. Bora para o vídeo. Meus amigos, vai dar certo. Não, meu Deus. Conseguimos entrar na área de embarque. Graças a Deus. Conseguimos até gastar o último dinheirinho que sobrou aqui na Índia. E é a única comida do dia. Ele estava já desmaiando. A única comida. Nossa. Ah, quando ele estava sem ar, sem comida. Não, não ia falar. Não, estamos assim, nos nervos, umas tramedeiras. E quase a gente perde o segundo voo também. Ele não consegue gravar direito. Não pensa. Não, era tudo certo. Estamos juntos. Vai dar certo. Falta chegar lá. Um país que a gente não conhece, não sabe nada, não estudou nada porque a gente não ia. Pegou a gente de surpresa, né? Então, vamos lá. Último voo. Gente, nós estamos grato de certa maneira que deu certo esse. Porque esse também quase tinha dado errado. Apesar do prejuízo, gente, de recuperar de algum trabalho, a gente conta com vocês também. Se inscreve aí no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha. Ele indica aí pra mais pessoas atingir quem sabe a gente aí. Eu não sei, porque daí o YouTube vai distribuir mais. Então, a gente vai conseguir reverter esse dinheiro e pagar os boletos, fatura aí certinho. Vamos com a gente. Vamos com a gente pro novo país. Que a gente nem sabe o que fazer lá, gente. Desculpa, a gente não programou. Mas vocês vão viajar com a gente, como sempre, estamos juntos. Vai ser uma surpresa junto agora, nós vamos descobrir junto. Porque a gente sempre pesquisa antes tudo, né, amor? Vamos entrar lá. Vamos entrar lá. É. Agora tem o BO de descobrir o visto. Se a gente paga lá, se vai conseguir o free visa, não sei. A gente não tem muito dólar, porque o dólar que a gente tinha era pra entrar no Egito. Era com padinho. Era 25 por pessoa. A gente ia comprar. E lá tem dólares de 5, tem entradas de 50 dólares. 50 dólares, quer dizer, a gente só tem metade. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Mas acho que vai dar tudo certo. Talvez a gente consiga um visto free. Só pra ficar 10 dias. Chegamos no aeroporto de Oman, um aeroporto bem bonito. Agora é hora de pegar a nossa bagagem e fazer a entrada no país. Vamos lá. Enfim, em chão, Oman, Omanense? Nem sei falar, mas olha a mala ali, olha a mala ali, amor. Tivemos que despachar a mala. A primeira vez que a gente despachou, a sua já chegou. Esperar a minha. Tô vendo a do Guto vindo lá atrás. Sua mala tá vindo água. Esperar a minha mala. Estamos então definitivamente instalados, não? Não. Estamos em Oman, agora sim, tudo certinho. Conseguimos sacar um pouco de dinheiro, apesar da confusão das notas. A gente ainda não entendeu. Agora o próximo passo é conseguir chegar na hospedagem. Dizem que esse aplicativo Oman, táxi, funciona aqui que nem um Uber, né? Então, só pra ter uma ideia de quanto fica, é 31 quilômetros o hotel. Vamos ver então. Aí tem que colocar o meu number de novo. Tipo Uber. Aí tem que colocar o Indian number, que a gente tem um chip da Índia, que funciona. Mas funciona ainda? Recebe a SMS? Recebe. Só tem que lembrar o número dele. Isso que dá não estudar o país, ó. Aqui deve ser caro. Nós estamos vendo o transporte. A primeira pedida do táxi, 225 reais. No aplicativo fica uns 150 reais, só que ele falou que não chega aqui. Agora a gente não sabe se pede, se não pede. É, o negócio é chique, viu? É, o negócio é muito caro, tudo chique. Ah, vamos dar uma estudada aí, mas vai vendo. Ah, agora a mão voltou a ser normal. Parece até estranho agora. Não, né? É a mulher no aeroporto, né? Dia seguinte, um pouco mais descansados, um pouco mais tranquilos. E um lugar seguro, sem perigo de ficar preso ou ilegal, né? Fomos dormir duas horas da manhã ontem, porque também estava nervoso, não conseguimos dormir. Aquele corpo agitado, cabeça que não desliga, né? Um pouco descansado, mas um pouco com dor de cabeça ainda. A gente precisa de mais um dia para restabelecer tudo. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Estamos bem, vai tudo se resolver. Dinheiro a gente recupera. Vocês já podem acompanhar aqui essa vista, que nos aguarda aí para os próximos vistos. Estamos em Oman, na capital, Muscat. Isso mesmo. Oman é um país árabe, com muitas coisas interessantes para a gente mostrar para vocês. Pertinho aqui da Arábia Saudita. Dubai. Dubai. Enfim, muito legal. Então, nos surpreendeu demais. E eu acho que vocês também vão nos surpreender. A gente quer pedir desculpa para vocês aí por todo esse transtorno chororô. Não deu tempo da gente, não conseguimos fazer um vídeo com lugar legal, com informação, com nada. Porque, você sabe, a gente compartilha com vocês a vida real. E foi realmente a sensação daquele momento. Então, desculpa se alguém vai achar que é reclamação, mas é que realmente foi a emoção, a flor da pele, foi muita tensão. E a gente só quis compartilhar com vocês que nem tudo são flores, nem sempre pode ser tudo perfeito. É um valor que, para nós, é um valor considerável. As nossas finanças são bem controladas, porque a gente possa continuar viajando. E um rombo desse não é programado. Então, óbvio que dá nervoso. Eu sei que todo mundo tem problema. Sim. Tem que correr atrás para resolver. Isso acontece, problemas até mais complicados do que esse. Sim, com certeza. Mas, queremos compartilhar com vocês. Para quem quiser ajudar, compartilhando esse vídeo, indicando o nosso canal, é uma forma da gente também rentabilizar. Deixar o like, comentar. Isso mesmo. E se ainda assim, alguns de vocês que sempre pedem para a gente como apoiar financeiramente, nós vamos deixar na descrição o nosso e-mail Pix. Pix, mas sem nenhum compromisso, qualquer valor é bem-vindo. Desde que não faça falta para vocês, pelo amor de Deus. Sintam-se à vontade e de coração quem quiser apoiar. Isso mesmo. Galera, então muito obrigado. Obrigado, família Rotarino e pelo mundo. Então, volta aqui para acompanhar os próximos capítulos. Obrigado por assistir, obrigado por viajar com a gente. Tamo junto. Um beijo e até o próximo vídeo. E conhecer uma com a gente. Bora. Tchau. 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 Tchau.